Música Policial militar atira e mata colega com um tiro no peito, o crime aconteceu no Lago Norte. Bandidos invadem escritório no Lago Sul e fazem 10 pessoas reféns. Presos, maiores ladrões de interior de carros que agiam na área central de Brasília. Contas do primeiro ano de gestão do GDF são aprovadas com ressalvas pelo Tribunal de Contas. ProUni abre inscrições para vagas remanescentes. Notícias da terça-feira no DF e em torno agora no Bando Cidade 2ª edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Em segurança, quatro homens invadiram um escritório de advocacia no Lago Sul na manhã desta terça-feira e fizeram 10 pessoas reféns. O grupo levou tudo o que podia da empresa, inclusive um carro. Os criminosos fugiram e até o momento não foram encontrados pela polícia. Os funcionários deste escritório de advocacia viveram momentos de terror. Renata conta que estava dentro da sala dela quando os quatro assaltantes entraram na empresa que funciona em uma casa na QL6 do Lago Sul. Armados, os criminosos renderam todos que estavam no local. Renata lembra que um dos homens estava muito agressivo e ameaçava matar todos os reféns. O susto foi grande para ela, que nunca tinha passado por uma situação dessa. Entrou um rapaz, ele estava capuzado, eu não achei que era uma arma na hora, porque a gente não espera isso. Aí eu fiz assim para ele, brincadeira, nunca aconteceu isso aqui. Aí ele falou para mim, não, não é brincadeira não, isso aqui é um assalto. Aí eu tentei, estava a minha bolsa, meu celular, minha chave do carro, assim. Aí tentei de mexer, ele me jogou na parede. Aí ele já mandou a gente pôr a mão na cabeça e já... Porque ele trouxe todo mundo para uma sala aqui na frente, né, e jogou no chão. E aí ele gritava que ia nos matar, que ele não ia sair daqui hoje e queria saber do cofre. O crime aconteceu em plena luz do dia, por volta das dez e meia da manhã. Os assaltantes abordaram um dos advogados que estava chegando com o carro na garagem. Já dentro da casa, eles colocaram todos os dez reféns dentro de uma sala. E aí promoveram um verdadeiro limpa no local. Eles levaram celulares, laptops e outros equipamentos eletrônicos, além de um carro usado para a fuga. Toda a ação durou cerca de 40 minutos. Logo depois, as vítimas acionaram a polícia militar. O escritório de advocacia passou por uma perícia e agora a delegacia do Lago Sul vai investigar o crime. Tragédia no Lago Norte. Um policial militar matou o colega, também PM, essa manhã. O motivo teria sido a disputa por um terreno. O caso está sendo investigado pela delegacia do Paranuá. O homicídio está sendo investigado pela delegacia do Paranuá. Pouco tempo depois do crime, o subtenente da reserva da polícia militar, Oswaldo Arcanjo de Souza, se apresentou na sexta DP, onde foi preso em flagrante. Os dois militares estavam de folga no momento do crime. Foi por volta das seis horas da manhã, que nem me e dez do Lago Norte. De acordo com as investigações, depois de uma briga, o subtenente Oswaldo disparou contra o colega, também PM, o sargento Raimundo Ribeiro dos Santos. O tiro acertou o peito do policial. Raimundo chegou a ser socorrido e foi levado para o hospital do Paranuá, mas não resistiu ao ferimento. A polícia não confirmou o motivo do crime. O caso vai ser investigado pela Corregedoria da Polícia Militar e também será apurado pela Justiça Comum. Em nota, a Polícia Civil informou que após os procedimentos legais, o subtenente Arcanjo Oswaldo será encaminhado à escolta da PM. Já a Polícia Militar não disse onde o policial ficará detido. O Tribunal de Contas do DF aprovou por unanimidade, mas com ressalvas, a prestação de contas do GDF referente ao ano de 2015, o primeiro do mandato de Rodrigo Hollenberg. Apesar de aprovado por unanimidade, o parecer veio em meio a ressalvas e recomendações do Tribunal de Contas do DF. O relator José Paiva Martins verificou inconsistências na administração das finanças. Entre os problemas apontados está o fato de que o governo encerrou 2015 com déficit de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Outro ponto é o gasto excessivo com o pagamento de pessoal. Tem sido recorrente a superestimativa de receitas no planejamento orçamentário, especialmente nas receitas de capital, as quais registraram insuficiência de arrecadação de 3,2 bilhões em 2015. Ninguém pode gastar mais do que ganha. E o Estado vem gastando. Não é Hollenberg, não foi Aguiner, Arruda, Oris, Alicide e outros, mas todos, de certa forma, contribuem para que o crescimento da despesa ultrapasse o crescimento da receita. E a deformação de tudo isso leva ao quê? O chefe da Casa Civil avalia que, apesar da aprovação das contas em 2015, o governo enfrentou desafios em 2016 e ainda enfrenta em 2017. Nós recebemos um orçamento que foi preparado no governo anterior com questões muito delicadas, com uma despesa realmente muito alta e com uma receita muito aquém daquilo que seria necessário para efetuar aquelas despesas. Então, isso foi algo que nos impactou ao longo do ano de 2015 e o governo fez um esforço tremendo para ajustar essas contas. O relatório técnico do Tribunal de Contas segue agora para a análise da Câmara Legislativa. Educação, o ProUni abriu as inscrições para 77 mil vagas remanescentes. O repórter Rodrigo Miranda tem mais informações ao vivo. Oi, Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Bande Cidade. As inscrições para essas vagas remanescentes começaram ontem e, a partir de agora, vão ter duas datas. Por exemplo, os interessados que não estão matriculados em nenhuma faculdade, eles têm até o dia 25 de agosto para fazer esse processo. Já quem está matriculado em alguma instituição de ensino superior, uma faculdade, universidade, terá até o dia 30 de outubro. Aqui no Distrito Federal vão ser oferecidas cerca de 7.500 vagas para as faculdades privadas. Lembrando que o interessado, para concorrer a uma dessas bolsas, ele precisa ter feito o Enem. Não pode ter tirado menos de 450 em nenhuma dessas provas e também não pode ter zerado a prova de redação. Está interessado em fazer essa inscrição? O site está bem na sua tela neste momento aqui. O site é o siteprouni.mec.gov.br. É só entrar lá e fazer a inscrição. Qualquer dúvida também pode ser tirada pelo telefone que é o 0800-6161-6161 e também está na sua tela neste exato momento. E eu volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Rodrigo. Então, só reforçando, as inscrições podem ser feitas pelo site aí, siteprouni.mec.gov.br. E outras informações, como o Rodrigo já disse, no 0800-6161-6161. E atenção motoristas, começa hoje um desvio na altura do deck norte para obras de drenagem do trevo de triagem norte. A previsão é que os trabalhos durem uma semana. O motorista que precisar sair da ponte do Bragueto para seguir sentido o setor de clubes norte deve usar este desvio feito ao lado da L4 Norte. A interdição foi feita pelo DER e deve durar uma semana. No local, será feita a rede de drenagem de água na obra do trevo de triagem norte. Todo o serviço vai custar 207 milhões de reais. O estádio Nacional Mané Garrincha, considerado um dos mais bonitos da Copa, vem causando um prejuízo anual de cerca de 7 milhões de reais aos cofres públicos. Os jogos e eventos não são suficientes para cobrir todas as despesas. Fora o escândalo causado por uma conta de água milionária no mês passado. Hoje, o espaço é usado como sede de parte das secretarias do GDF, uma forma de repartir o prejuízo. Quem olha o papel pregado na parede anunciando que ali funciona a Subsecretaria de Vigilância à Saúde e vê os servidores trabalhando, pode não perceber nada de estranho. O que chama a atenção é que esse agora é um dos cinco órgãos do GDF que funcionam dentro do Estádio Nacional Mané Garrincha. O governo alega que só com a transferência da Vigilância à Saúde para cá vai economizar um milhão de reais até o fim do ano. Mas os custos da nova ocupação vão para a conta do estádio. Isso fica para o estádio. E, consequentemente, aumenta o gasto da arena? Proporcionalmente, esse aumento com certeza existe, mas é muito ínfimo porque se fosse num prédio particular, além do aluguel, iria também pagar água, energia, enfim. O espaço já é utilizado pelo governo desde 2015. Ao todo, 300 pessoas vêm trabalhar diariamente na arena. Tudo para tentar economizar e fazer com que o Mané Garrincha tenha alguma utilidade. Já que para o futebol, ele anda esquecido. Por hora, não temos partida de futebol confirmada para o Estádio Nacional de Brasília, mas temos diversos eventos pré-agendados lá no Estádio Nacional de Brasília, que eu não vou falar números, até porque esses eventos ainda não foram confirmados. De acordo com a Secretaria de Esportes e Turismo, até junho deste ano, o Mané Garrincha arrecadou 382 mil reais com a realização de 22 partidas de futebol e 22 eventos. O problema é que o gigante aqui custa 700 mil reais por mês, com despesas como, por exemplo, manutenção e limpeza do local. Com isso, o prejuízo anual estimado é de cerca de 7 milhões de reais. Com esse prejuízo todo, os problemas também começam a aparecer. Há rachaduras nas paredes, algumas cadeiras foram arrancadas, a poeira toma conta dos assentos. E ainda teve o vazamento em um dos canos, que resultou em uma conta de água de mais de 2 milhões de reais. Agora, o GDF espera se livrar dessa gigante dor de cabeça. Por meio de nota, a Terracap informou que o processo de parceria público-privada do Mané Garrincha está em andamento. O estudo de modelo de gestão já foi apresentado. E se for aprovado, a Terracap vai fazer uma licitação para escolha da empresa, que será responsável pelo estádio e também pelo ginásio Nilson Nelson, o complexo Cláudio Coutinho e as quadras poliesportivas. A expectativa é que o edital seja publicado no segundo semestre deste ano. E a partir de hoje, grandes comércios passam a ser responsáveis pela coleta e pelo descarte do próprio lixo. A AGFIS mapeou 173 estabelecimentos nesta primeira fase da nova lei. As empresas que não regularizarem a situação serão notificadas em um primeiro momento, mas depois podem levar multa de até 2 mil reais. Você já parou para pensar quanto lixo cada um de nós produz diariamente? Estudiosos sobre o tema já calcularam. Cada brasileiro produz, em média, um quilo de lixo por dia. O comércio é o maior vilão dessa conta. Só aqui no Distrito Federal, o SLU calcula que mais de 170 estabelecimentos comerciais geram mais de 2 mil litros de lixo por dia cada um. Isso equivale a dois contêineres desse aqui. E quem recolhe tudo isso, até ontem, a responsabilidade era do próprio SLU. A partir desta terça-feira, a responsabilidade fica com cada comércio. A gente fez um escalonamento, então hoje, aqueles geradores que geram mais do que 2 mil litros por dia estão sendo enquadrados. A partir de 1º de novembro, os que geram mais do que 1 mil litros por dia e a partir de 1º de janeiro de 2018, os que gerem mais de 120 litros por dia. A previsão é que a nova medida gere uma economia de aproximadamente 1 milhão de reais por mês. Para garantir a aplicação da lei, servidores do SLU e da AGFIS farão vistorias nos estabelecimentos. Para o diretor técnico do SLU, a aplicação da lei traz mais vantagens. Tem um benefício social. Ao separar mais o material reciclável, que a gente tem essa expectativa, o comerciante faça, a gente vai estar gerando mais trabalho e renda para os catadores de material reciclável. São quase 3 mil catadores em Brasília que usam esse material como fonte de trabalho e renda. Para esta rede de produtos alimentícios, o descarte consciente do lixo já era uma prática do dia a dia. Tudo que vier para somar, para equilíbrio do meio ambiente, para sustentabilidade, para o bom desenvolvimento do ser humano é interessante. A gente está na vanguarda disso e a gente está sempre se preocupando com isso internamente. A polícia militar prendeu nesta terça-feira dois homens acusados de serem os maiores ladrões de interior de carros da área central de Brasília. Um dos criminosos estava em um veículo roubado e ainda tentou fugir. No momento em que foi abordado pela polícia, um dos bandidos estava neste carro, roubado em Santa Maria no mês de maio. Depois do roubo, o automóvel teve a placa clonada. O criminoso tentou fugir e acabou batendo em uma grade de proteção. Dentro do carro foram encontrados dois estepes e ferramentas para arrombar os veículos. O outro acusado foi detido por seguranças do Ministério da Fazenda. Ele estava no estacionamento e foi identificado pelas câmeras em atitude suspeita. Testemunhas disseram que a dupla vinha praticando diversos furtos na região. Os dois têm extensa ficha criminal. E de acordo com a polícia, Gustavo Chaves e Hugo José do Nascimento são considerados os maiores ladrões de interior de carros da área central de Brasília. A dupla foi encaminhada à quinta delegacia. A cobrança de dívidas de impostos vai ser mais eficiente aqui no Distrito Federal. Pequenos valores poderão ser cobrados sem passar pela Justiça. O repórter Rodrigo Miranda volta a falar com a gente ao vivo e agora com mais informações sobre isso. Oi, Rodrigo. Carol, esse protocolo de intenção assinado pelo governador Rodrigo Rollemberg, ele vai permitir que dívidas inferiores ou igual a R$ 5 mil, no caso de pessoas físicas, ou até R$ 15 mil, no caso de pessoas jurídicas, elas possam ser cobradas pelo GDF sem que ele precise acionar a Justiça. Isso vai trazer um ganho considerável e vai trazer uma economia no caso de processos do GDF. Outro ponto é que vai ser permitido, por exemplo, a negociação ou então o desconto dessas dívidas em audiências de conciliação. E esse protocolo, ele espera agora a regulamentação por meio de um decreto para que ele comece a valer. Mas isso vai demorar alguns meses, viu? A expectativa é que esse decreto, ele só comece a valer a partir de outubro. As dívidas agora, a partir de R$ 15 mil, no caso de pessoas jurídicas, e R$ 5 mil, no caso de pessoas físicas, elas vão continuar sendo cobradas aí pelo Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal. E aí eu volto com você no estúdio, Carol. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. A falta de qualidade do transporte público e os constantes problemas do passe livre estudantil são as principais queixas da população. Saiba mais no comentário de Cláudio Humberto. Olha, o balanço da ouvidoria geral do GDF revela que transportes públicos e o passe livre estudantil são os principais motivos de reclamação dos brasilienses, apesar do benefício que representa para as camadas mais pobres. Também pudera. Não há uma única semana em que o DF Trans não apronte contra os estudantes. A última ocorreu nesta segunda-feira, quando já no primeiro dia de volta às aulas, muitos cartões continuavam desativados, bloqueados. Estranho é que o governo mantenha, e mantendo o DF Trans, não tome providências para que ele funcione. Como está, não dá mais. Assessores do governador que aconselham governadores secretários, que aliás não andam de ônibus, parecem não se dar conta de que é ele, o governador, quem vai pagar esse pato. Porque no dia da eleição, ninguém vai se lembrar o nome ou os nomes dos incompetentes do DF Trans que atormentam a população. Veja a seguir. Corte de 100 milhões de reais no orçamento pode comprometer serviços básicos da UNB. Sem dinheiro, 200 funcionários da limpeza e da segurança foram dispensados. E ainda, a Polícia Civil do DF pede acesso à rede russa para localizar os moderadores do jogo da Baleia Azul. Daqui a pouco, depois do intervalo, até já. Apoio da Baleia Azul 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 Apoio da Baleia Azul